Óbis que brilham no escuro! Hi, coi, tchau! Tudo bem com vocês? Hoje eu arrumei tudo aqui no banheiro, cara, porque eu vou mostrar pra vocês uma órbis que brilha no escuro! Que era órbis brilhando no escuro, sério! Bora começar a nadar nessa banheira linda, maravilhosa, que vai ter órbis brilhando no escuro. Você deve estar se perguntando, mas por que você está vestido assim, de maior? Porque eu vou entrar nessa banheira aqui, cheia de água, colocar órbis, esperar ela inchar, quadrinhas, e aí depois eu vou entrar lá dentro, e ó, vai brilhar no escuro, tem que apagar as luzes, tem que colocar a tabagaceira aqui na janela aqui, tá vendo? Porque a janela está claro lá fora! E a gente quer ver ela brilhar? A gente quer! Olha só isso! Esse aqui é o órbis, ó, que vem nesse pacotinho aqui, mas tem uns que vem num potão assim também, olha esse aqui! Vou fazer mó bagunção no meu banheiro, mas fazer o quê, né? Eu não quero pisar aqui, porque eu estou de pantufa, porque aqui tem um pouquinho de água, que eu estava fazendo teste daquela bagaça ali! Ai, como é que eu vou papar do lado do de lá? Ah, o batalho de licorre, caralha! É o licorre fofinho, olha isso! Que maravilhosa! Ela está lá na loja, tá? www.onicloud.com E está tudo em promoção essa semana, que é Black Friday! Eu já voltei uma parte! E agora como é que eu vou fazer? Para passar para o lado de lá! Ah, meu deus! Eu não quero! Está escorregando! Conseguiu! Agora vamos começar! A banheira cheia de órbis! Vamos botar ela ali para ela inchar, e a gente vê ela brilhando no escuro! Vou colocar órbis mesmo na água! 1, 2, 3, 4, 5, 6! A gente tem que faltar um boninho! Ah! Nossa! Ai, mas riu como é o pezinho! Olha como ela já está começando a inchar! Porque a água quente vira um sabonete de órbis! Estou dando pra ser galã! A gente está grandona! Mas a gente tem um pouquinho mais! E aí, como vocês sempre perguntam, eu trouxe aqui uns produtinhos novos, que estão entrando na loja! Olha isso! Olha! E é o original Sasaki, da mesma marca dos pijamas! Olha isso! Que lindo! Para você viajar para o outro lugar, eu vou usar isso muito! Sério! Que lindo! É você! Amor que bom! E olha o tamanho dele! É gigante! Que pode ser ou um ursinho de pelúcia normal, ou pode ser a sua mochila! A sua mochila que você leva para a escola para qualquer lugar! Sério, gente! Olha! Ela tem essa bolsinha aqui atrás, que é muito legal! Que dá para levar tipo um caderno, uma agenda e tal! Não é muito grande não, tá? E tem também! Essa mochila aqui holográfica! Olha isso! Olha como ela fica na luz! Olha isso! Ela fica muito holográfica! Ela é muito unicórnio! Sério! Ela é prata! No sol! Ela fica com uma cor tipo roxa, com amarelo e rosa, meio arcoíris, assim! Ela é toda prata! Ela tem vários bolsinhos! Olha! Tem bolsinhos na frente, bolsinho atrás! Ela cabe um montão de coisa! Essa daqui é para você levar para a escola real! Olha isso! Imagina você com essas mochilas, tipo um dia sim, um dia não! Arrasando na escola, né amigues? Então corre lá no site! www.onicórnio.com Vai lá na loja comprar! Aproveita o cupom! Eu acho que eu vou deixar esse cupom rolando para vocês durante mais tempo, tá? Que é Liza Louca! 10% de desconto! Vou deixar aqui para vocês! Corre-me! Olha que gostosa que ela é! Agora chegou a hora que eu vou entrar nessa banheira cheia de Orbeez e a gente vai apagar a luz para ela brilhar no escuro! Bora! Vem para você! Que delícia, cara! Aos amigos! Que legal! Mas tem uma espécie! Ela, tipo, envolve-se o corpo! Aos amigos! Sou nervosinho! Aos amigos! O 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 a o 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 Caraca, chegou a hora de desligar a luz E ó, já vai deixando seu like aí, tá bom? Se tiver 200 mil likes, é, 200 mil likes Eu faço outro vídeo de amor Tá bom? Aí vai saber, pode ser de acuílio Porque aqui no canal tem vídeo diferente Vai, Fer, apaga a luz aí Agora, deixa seu like Vai, vai, uma, duas Agora, hein, três, dois, vai Nossa, que loucura Olha isso, ó, que loucura Ela tá um pouco morada, olha, parece que ela tá sumendo Caraca, olha Ela é diferente, olha Olha que suma, eu acho que é porque algumas estouraram, tá ligado? Eu tô brincando Eu tô brincando nesse couro As novas meninas, que loucura Olha isso, que maravilhoso Olha as estrelinhas Elas são tão fortes que elas, tipo, refletem nas coisas brancas Olha que maravilhoso Eram todos meus fétuos Cuidado que dói Nossa, ele é muito pesado Olha isso aqui Eu vou ter um quarto assim, cheio de óbvios brilhantes no escuro É que era quarto assim Óbvios que brilham no escuro, você só vê aqui no canal, sério 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 Olha que ideia, maravilhosa É muito legal, sério É muito legal Ela vai manchando você Nossa, que gostosa Pera, pera, deixa eu arrumar É muito legal, velho Queria saber se eu conseguia respirar lá de baixo, tá ligado? Pera, pera Pera, pera O que aconteceu? Engoli Engoli três Você engoliu três? O que que eu faço? Eu paro de gravar? Engoli três óbvios É que eu fui fazer a thumbnail do vídeo, a capa E aí eu engoli três óbvios, que eu abri a boca sem sentir óbvios A capa A capa A capa Faz o olhinho Nossa Hum, dá pra respirar normal Que isso Não é legal Não dá, não dá foto de ar? Hum 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 Tá gostoso? Hum, pera aí também, deixa eu brincar Brincar Nossa, que doido É muito gostoso esse vídeo de baixo, sério Vocês não tem ideia E dá pra respirar normal porque as ovos estão secas Que doido Ê Ê Maravilhoso Que delícia Ha ha Onde você comprou isso? Se tiver 200 mil likes eu compro pra vocês onde é que eu comprei Ha Você morreu, você morreu Se você gostou desse vídeo deixa seu like Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Liga a ponta da dedicação no celular, ele é um sininho pra você receber todos os vídeos novos e loucos que eu faço E quando eu fico nessa banheira maravilhosa de Orbe Se você quiser você pode ver esse vídeo aqui, ó Que é um vídeo que você vai gostar muito Ou também você pode ver esse daqui, tá bom? Ou você vai ver os dois Ha ha E se inscreve aqui Se inscreve aqui no meu canal É só você clicar e se inscrever, cara É muito fácil, sério Você não se inscreveu ainda? Como assim? A gente tá chegando em 700 mil unicórnios da nossa família Woohoo Um beijo pra vocês Mua E até o próximo vídeo brilhante Tchau